E a fazenda era apaixonada Isso não é uma desculpa Eu não quero te provocar Descobri que as horas Tô te procurando a transição Hoje a falsa vai atacar Hoje não tem honra de morrer Hoje ele vai pecar No momento já me tá feliz E achando que veio Talvez a maraca vem de me praia Quanta vez ele vai atrás Mas com opressão Pensa que a desculpa E você reúne por isso E agora será que a mãe quer Sabava sozinha Se essa vida de tudo se vira A roupa em mim O seu peruque não vai dar Eu só te entreguei Pois a vela ela corre E eu ainda saio do chão Pensando que a moça Cozinha pra me machucar Tá na sua mão você agora vai Eu traindo Me faça esse favor E aí, enfim, eu Eu quero ver você No motel Estou te expulsando do meu coração Assumo as consequências dessa traição E aí, enfim, eu E aí, enfim, eu Quem tá apaixonado assim Ô, paixão Qual de nós Perdeu mais tempo Na vida Qual de nós Deixou primeiro De sonho Quero te dizer Quero te dizer Nesta solidão Que assim, Senhor Que assim, Senhor Solidão De palavras vazias Em nome do amor Em nome do que foi Em nome do que será Que já não perde Mais nada E se apega A razão Pra não ter fim Mas é a sentimunha A cada gesto seu Eterno Pra quem ama Bem maior que a própria chama Não precisa de calor Mas eu sei que esse amor É sério Pra quem ama Nem maior que a própria chama Esse amor Que já não perde Mais nada Simba! Esse amor Que já não perde Mais nada E vai voltar Para quem ama Obrigado, você!